E algo inesperado aconteceu exatamente neste local, quando um homem de 38 anos caminhava por esta rua tranquilamente, quando foi abordado pela guarnição do cabo Adriano e os soldados Stanley e S. Araújo. Com ele, nada foi encontrado, mas os militares realizaram também uma pesquisa nominal e foi constatado que se tratava de Gilmar, que estava foragido da colônia agrícola penal desde o último dia 24. O que o Gilmar não havia percebido, na verdade, é que ele estava passando em frente ao primeiro batalhão da Polícia Militar. Com isso, foi dada a voz de prisão e Gilmar foi encaminhado para a central de polícia, onde prestou depoimentos ao delegado de plantão. Com imagens de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondonho. Gente!